Música O Jornal da Economia está acompanhando as eleições de 2012. Nós passamos pela escola Bernardino de Campos, está tranquila. No Moneyline há movimento, mas sem grandes filas. Nós estamos aqui no objetivo, onde o fluxo de pessoas é um pouco mais intenso. Nas três escolas, podemos observar que há polícia militar e guarda municipal. Não foi visto boca de huda, mas nós observamos muitos papéis jogados nas ruas. O Jornal da Economia continua cobrindo as eleições de 2012.